Olá, geração de emprego, economia aquecida. O faturamento das maiores empresas do setor de turismo no Brasil cresceu 13% em 2012 em comparação ao ano anterior. Os dados estão numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pelo governo. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é José Francisco Salles Lopes, diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais para trabalhar dados sobre a economia do turismo. Bom, que o turismo gera emprego e renda, a gente sabe, né? Agora, vocês esperavam esse crescimento de 13% no faturamento das empresas do setor? Não é nenhuma questão de esperar. Nós temos uma série histórica desta pesquisa e os dados têm sido anualmente bastante positivos. Tendência de crescimento? Tendência de crescimento. Inclusive, algo muito importante, todos os dados constantes dessa pesquisa refletem o pensamento do empresariado. São os 80 maiores empresários comandantes dos 80 maiores conglomerados de turismo do Brasil. E a perspectiva para o ano que vem é de que essa tendência continue de crescimento? Porque a gente tem eventos, tivemos a Copa das Confederações e vamos ter a Copa do Mundo no ano que vem também. A perspectiva é de crescimento, inclusive, apontada pelos próprios empresários. O importante é dizer o seguinte, dentro de um quadro em que há uma crise na economia mundial, mas o turismo vem apontando um sucessivo e paulatino crescimento. Pela voz dos empresários, nós estamos apurando, mas os empresários vêm demonstrando, em função dos seus dados, dos seus balanços, dos seus resultados, que o turismo realmente está crescendo. Agora não basta faturar mais, é preciso também destinar isso para o investimento, né? Como é que isso tem sido feito na prática? Olha, uma parcela ponderável do faturamento das empresas tem sido dedicada ao investimento. E o dado que eles nos apontam é exatamente esse. Do faturamento previsto para este ano, que é de um crescimento de 7,5%, eles prevêem, no total, investir 13,3%. Na avaliação do senhor, o Brasil aproveita o potencial turístico que tem? Sim, eu tenho certeza que sim. O turismo é uma fronteira econômica muito forte. Nós respondemos por 3,7% do PIB brasileiro. Se a gente examinar o quadro geral dos PIBs de todos os segmentos econômicos, a gente vê que o turismo está muito bem situado. E a tendência é crescer, porque com os grandes eventos, não só a Copa das Confederações, não só a Copa do Mundo, não só a Olimpíada, não só a Jornada Mundial da Juventude, mas todos os outros e que vêm se realizando sucessivamente no Brasil, a tendência é de crescer e também crescimento do turismo de lazer. Bom, qual o maior desafio que a gente tem hoje para enfrentar, para poder alavancar ainda mais esse setor que é tão importante para a nossa economia? Olha, o desafio maior é a gente estar sempre atento à tendência da viabilidade econômica. Na medida em que a gente verifica que este ou aquele setor pode sofrer investimentos, a gente trabalha para isso, não só na estrutura pública, como também alavancando dados para a estrutura privada fazer as suas definições. E ela tem feito e com muita competência. Bom, quais são as principais ações hoje que são da responsabilidade do Ministério do Turismo para poder fazer o setor crescer? Bem, primeiro, nós temos que trabalhar no que diz respeito à nossa própria infraestrutura, ou seja, dotar a estrutura brasileira, em especial as cidades, de um modo geral, dos instrumentos turísticos necessários ao recebimento dos cidadãos. E a mobilidade urbana, aeroportos, sinalização turística que diz respeito a nós, os centros de atendimento ao turismo e tudo mais que diz respeito à infraestrutura, não só geral como a infraestrutura turística. É o cartão de visitas, né? É, evidentemente. E nós temos nos saído muito bem, e a Copa das Confederações mostrou isso na pesquisa que fizemos a respeito dela. Dá para fazer um balancinho, então? A Copa das Confederações mostrou claramente o seguinte, o quadro é de que trabalhamos bem. Evidentemente, ainda temos que melhorar, mas a avaliação feita pelas pessoas que foram vidas pelos turistas, tanto brasileiros como estrangeiros, que estiveram nos Jogos, é uma avaliação bastante positiva. Todos eles dizendo que a nossa infraestrutura, tanto turística como a estrutura geral, é boa ou ótima. Bom, o senhor falou em turista brasileiro e turista estrangeiro, né? Para a gente, o que é melhor? Estimular o turismo doméstico ou priorizar a vinda de estrangeiros aqui para gastar dólar aqui no Brasil? Nós temos que trabalhar independentemente nos dois segmentos. Agora, evidentemente que o turismo brasileiro, ele é muito impactado pelo turismo doméstico, que responde por 90% da economia do turismo. embora os 10% que dizem respeito ao turismo internacional, também são importantes para nós. Agora, o brasileiro tem preferido viajar mais pelo Brasil? Sim. Na verdade, quando a gente trabalha as pesquisas, mostra o seguinte, para cada 10 brasileiros que viajam pelo Brasil, só um viaja para o exterior. E esse um declara o seguinte, no ano em que ele fez viagem pelo exterior, 70% deles também fizeram viagens turísticas pelo Brasil. Então, nós temos aí, no ano de 2012, 60 milhões de brasileiros viajaram pelo país fazendo turismo e realizaram 197 milhões de viagens. Bom, agora, muitas vezes, né? Agora, nem tanto por causa do dólar, mas uma viagem internacional chega a ficar mais em conta do que uma viagem pelo Brasil. Por que isso acontece? É só a culpa do dólar ou os nossos preços aqui estão um pouco salgados? Na realidade, o que acontece é o seguinte, é preciso fazer uma definição com planejamento da viagem. Quem faz definição com planejamento para a sua viagem ao Brasil, encontra bons preços, preços bastante razoáveis e pagamentos bastante parcelados. Então, o cidadão viaja, viaja com preços razoáveis e paga de 10 a 12 vezes. Então, não é difícil viajar pelo Brasil. Então, tem que planejar, né? É claro. Aliás, qualquer coisa é preciso planejar, mas no turismo, nas viagens, é preciso definir com uma certa antecedência, planejar e comprar com essa antecedência, que se consegue fazer viagens muito boas e a preços bastante razoáveis. Qual é o perfil do turista brasileiro? Ele é jovem, tem gente da melhor idade, enfim, é estudante, é sua viagem a negócio, é o turismo cívico? Há uma definição, assim, variada. Mas a parcela mais ponderável do brasileiro viaja a lazer. E, assim, muito solo e praia, turismo cultural, ecoturismo que vem crescendo muito, com ele o turismo de aventura. Agora, é um turista relativamente jovem, embora agora e com a oportunidade de se aproveitar os preços da baixa e da média estação, haja um crescimento do turismo da melhor idade. Bom, o senhor já falou, a gente sabe que o Brasil é bem diverso em relação ao turismo. Como é que o nosso país é visto lá fora, pelos estrangeiros? Eles têm interesse em visitar o nosso país, em conhecer aqui o nosso país? Olha, eu tenho que falar com a pesquisa que eu faço dos que nos visitam. É uma pesquisa bastante favorável. Por exemplo, mais de 90% deles dizem que a viagem satisfez ou até superou. E mais de 85% dizem que pretendem fazer novas viagens ao Brasil. Ou seja, o país fideliza o seu turista. E, por exemplo, a Copa das Confederações foi uma oportunidade para a gente fidelizar o turista estrangeiro que veio? E as respostas dos turistas estrangeiros foi neste sentido da fidelização. Por exemplo, além da avaliação geral das infraestruturas, tanto turística como a infraestrutura total, como também a cidade como um todo, o jogo e os estádios foram muito bem avaliados. Qual a perspectiva, então, para a Copa do Mundo no ano que vem? A perspectiva é muito favorável. E lembrar o seguinte, primeiro, é um evento de um mês de duração. Este foi de 15 dias. E bem maior, né? Bem maior. Quer dizer, a permanência dos turistas é bem maior. É um turista. O turista do futebol é um turista qualificado. Então, a expectativa é que o turista de futebol que vem para assistir a Copa do Mundo vai gastar mais do que o dobro de um turista que visita normalmente o país. Bom, que ajustes que a gente precisa fazer a partir da experiência com a Copa das Confederações para a gente também fazer bonito o ano que vem na Copa do Mundo? Eu não diria nem que são ajustes. Mas a pesquisa nos mostra alguns dados. Então, nós vamos trabalhar com mais vigor, por exemplo, a capacitação em línguas. Embora 57% dos que nos visitaram ficaram satisfeitos com o recebimento em línguas. E a infraestrutura como um todo, porque mesmo que esteja bom, é sempre possível melhorar. Bom, o que vai ser feito, então, com esses dados, né? Essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né? Qual é o encaminhamento? Vocês costumam fazer esse monitoramento semestralmente, anualmente? Todas as nossas pesquisas, elas são anuais e algumas delas têm recortes mensais, outras trimestrais. Porque, na verdade, para a gente acompanhar a economia, para a gente intervir na economia e fazer o que é necessário, a gente precisa ter prontamente os dados a qualquer instante. E como é que vocês definem o tema que vai ser pesquisado? Como é que é feito esse planejamento? Na verdade, nós temos duas pesquisas principais, que é a pesquisa de demanda internacional, que nós pesquisamos anualmente e o ano todo, 31 mil turistas quando estão saindo. E nós fazemos de três em três anos a pesquisa de demanda doméstica, que é uma pesquisa de orçamentos familiares, para saber qual é o perfil do brasileiro que viaja, como ele viaja, por que ele viaja. E também nós fazemos pesquisas conjunturais, que são sondagens. Essas são feitas tanto em relação ao empresário, quanto ao brasileiro que viaja. Por exemplo, nós temos uma sondagem mensal, que ela faz uma pergunta, qual é a intenção de viagem das pessoas nos próximos seis meses. E nós ouvimos mensalmente duas mil famílias. E o que essas pesquisas têm mostrado aí, essas últimas edições? Tem mostrado o seguinte, num patamar de 30% dos pesquisados têm intenção de viajar nos próximos meses. E esse é um turista qualificado. Ele prefere viajar de avião, prefere ficar em hotéis. E a preferência dele, quanto à definição, é viajar para o Nordeste como um todo. Ou seja, ele está pronto para gastar dinheiro... Pronto para aproveitar as suas férias, os seus feriados, ou, assim, os períodos em que há um feriado maior e que ele pode ficar, assim, três, quatro dias à disposição do ócio. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Estou sempre à disposição. Falar em turismo é sempre muito agradável. E economicamente agradável também. Tá certo. Mais uma vez, obrigada. Bem, outras informações, então, na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Thrones e Legendas Pedro Negri